Música Perfeita, dos pés a cabeça Nunca vi tanta beleza assim Nenhum só ser humano Papai se apoia E seu pai é um abençoado Caprichado em você Seu corpo foi desenhado Palmas para o seu Antônio Ele tá de praça, o resto Fez uma obra de arte É você, neném Palmas para o seu Antônio Ele tá de praça, o resto Fez uma obra de arte A filha do seu Antônio A mulher do seu Antônio A filha do seu Antônio A mulher do seu sonho O coração foi fechado Por ela estou apaixonado Olha a pegada no vídeo Perfeita, dos pés a cabeça Nunca vi tanta beleza assim Nenhum só ser humano Papai se apoia E seu pai é um abençoado Caprichado em você Seu corpo foi desenhado Palmas para o seu Antônio Ele tá de praça, o resto Ele tá de praça, o resto Ele tá de praça, o resto Fez uma obra de arte É você, neném A filha do seu Antônio A mulher do seu sonho O coração foi fechado Por ela estou apaixonado A filha do seu Antônio A filha do seu Antônio A mulher do seu Antônio A mulher do seu sonho O coração foi fechado Por ela estou apaixonado A filha do seu Antônio Meu coração foi fechado Por ela estou apaixonado A filha do seu Antônio E as malvinhas tão evoluindo Ela já tá subindo de mim As malvinhas tão evoluindo Ela já tá subindo de mim E vai, nesse balance agora vai Vem, vem Senta na maldade, vai, vai, dá na linha Senta na maldade, vai, vai, dá na linha Vai, vai, dá na linha Senta na maldade, vai, vai, dá na linha Vai, 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 dá na linha Senta na maldade, vai, vai, vem Vai novinha, vem novinha, vem novinha Aqui tu pega, aqui não fica sem adirinha Vem novinha, vai novinha, vem novinha Aqui tu pega, aqui não fica sem adirinha Vai novinha, tá nesse balanço agora, vai Vai, vai Senta na maldade, vai, vai Donadinha, senta na maldade Vai, vai, vai Vai, vai, Donadinha, senta na maldade Bora, vela logo Nós doutor com o Negulói É na pegada do DJ do Vaque Onde tu tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra dizer aquelas coisas Sabe que o Vaqueiro aqui te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra dizer aquelas coisas Sabe que o Vaqueiro aqui te deixa louca Onde tu tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra dizer aquelas coisas Sabe que o Vaqueiro aqui te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra dizer aquelas coisas Sabe que o Vaqueiro aqui te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra dizer aquelas coisas Do nada cê me liga pra dizer aquelas coisas Sabe que o Vaqueiro aqui te deixa louca É aí, G Divulgações! Galera de Lagoa Alegre aí, junto com nós! Tamo junto! Sportnet SP! Vai ao saco do Brasil! Junto com nós! É a pegada do DJ Chama que é voz! Meu pedaço de pecado e rosto colado quer dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Você é a mais bonita, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse Vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o desejo, quando eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Vem matar logo o desejo, quando eu te vejo acabou com a saudade Vem matar logo o desejo, quando eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Um por santa-buzinha O teu parceiro Lucas Freitas Estamos juntos X Galomaime Dê Chão euch a dois É na pegada do DJ É na pegada do DJ E o Valom Chama, DJ! O vapeiro do carro, quarto de milho Só você O meu coração querer Já me vou vir com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não tô com você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for com você, não vai ser ninguém Bora, meu amigo Jaro, Holanda Sérgio, Holanda, temos um Oh, 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 oh Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço só você que tem, o seu beijo só você que tem Volta bebê, volta nenê, se não for com você não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta nenê, volta bebê, volta Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta nenê, se não for com você não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta nenê, volta bebê Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta nenê, se não for com você não vai ser Chama que é voz É na pegada do DJ Fabinho da Paraty É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim, eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim, eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não Eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta pra amar você Pra amar você Yeah, yeah Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Eu sei que ele te magoou Eu sei que ele te enganou Que caro otário, vacilão Esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Ele te enganou, eu sei que ele te enganou Que carotário, vacilão, esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de vez E eu fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o seu amor, deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Netos Bar, meu amigo, galera de cabeceira do Piauí, aquele abraço, tamo junto Chama que é voz Pós bebida, noventa graus E o parceiro Balu e o parceiro Fred, chamando o piseiro Tô impressionado com essa mina Sua boca tá me insinuando Completa a proteção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio com as estações Trancei a brisa do vento e suas vibrações Foi poucos minutos pra te conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, lá do Zona Sul E o farolado se apaixonou Nessa fundamental que falta em mim Vou levar os quadros e vou me rolar Deixa acontecer naturalmente Oh mulher, me deixa na ponta do pé Ah, normal, o vejo já fico mal Sempre sonhei, sonhei a te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, me deixa na ponta do pé Ah, normal, se te vejo já fico mal Sempre sonhei, um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Tô impressionado com essa mina Sua boca tá me insinuando Completa a proteção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio com as estações Trancei a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra te conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá do Zona Sul E o farolado se apaixonou Nessa fundamental que falta em mim Vou levar os quadros e vou me rolar Deixa acontecer naturalmente Oh mulher, me deixa na ponta do pé Ah, normal, se te vejo já fico mal Sempre sonhei, um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, me deixa na ponta do pé Ah, normal, se te vejo já fico mal Sempre sonhei, um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Chama que é boys DJ Dada É na pegada do vaqueiro Spotnet SP Com o site de aposta do Brasil, tá com nós Chama DJ É um DJ e um vaqueiro É na pegada do boys Se é boys Parei, pensei, quase travei Será que agora vai passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na night Tentar batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Chama DJ Chama DJ Cadureca do som Mercadinho Freitas Junto com nós Bora cá Astrogildo Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na night Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Só um ninho banqueiro Pra Lucas Freitas Grupo Santa Luzia Forte Net SP junto com nós O maior site de aposta do Brasil Cê boys Ao vivo Chama vaqueiro Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É, é, só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos e quadros Tudo quebrado É, só o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Aqui vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Aqui vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixo o seu recado Após o sinal Deixo o seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixo o seu recado Após o sinal Deixo o seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abraço especial pra família Holanda Depois não tem misturar Cébones Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É, é, só o vida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos e quadros Tudo quebrado É, só o que tá dentro Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Aqui vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Aqui vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixo o seu recado Após o sinal Deixo o seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixo o seu recado Após o sinal Deixo o seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Mergatinho Freitas, meu parceiro da casa Chama o rapizeiro Acordei bebo cego, gosto de cana na boca Humor de rapariga dormindo, tudo se enrola Um monte de garrafa seca, mensagem a todo instante Agora que eu lembrei, que eu aprontei hoje Mandei foto pra ex, fiz amor com maritre E ventei de fumar uma carteira de uma vez Peguei a bundinha de jeito, instante ela falou O sexto foi diferente, imagine o sabado Sabado, sabado, eu acordei foi doido Se ontem teve sentado, então hoje vai ter de novo Sabado, sabado, eu acordei foi doido Se ontem teve sentado, então hoje vai ter de novo Sabado, sabado, eu acordei foi doido Se ontem teve sentado, então hoje vai ter de novo Sabado, sabado, se ontem teve sentado, então hoje vai ter de novo Acordei bebo cego, cana na boca Uma de rapariga dormindo, tudo se roubou Onde diga, rapaz, cega a mensagem a todo instante Agora que eu lembrei, o que eu aprontei Mandei foto pra ex, fiz amor com mais de três Inventei de fumar uma carteira de uma vez Peguei a nudinha de jeito distante Ela falou, o setor foi diferente Imagine o sabador, sabador, sabador Eu acordei foi doido e se ontem, teve sentado Eu acordei foi doido e se ontem, teve sentado Então hoje vai ter de novo Agora Matheus, eu vou junto Chama no piseiro, esse é o voz Meu parceiro é de uns cabelos e artes, o Boral da Vaca Brava, esse tem que respeitar Hoje eu vou sair com a minha galera E da rotina pedi uma bebida, porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida, decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado, não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer, já é meio caminho andado Tá, sempre no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Hoje eu vou sair com a minha galera Hoje da rotina pediu a bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida, tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer, já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Ação Web TV O parceiro João Paulo e toda a sua galera Aquele abraço, tamo junto, obrigado Estamodas E o parceiro Cris Alencar, chama Chama que é voz Rosto de Lavagem Marrês Meu parceiro Pedro Iria, tamo junto É, deu ruim Acreditei na sua carinha inocente É, doeu sim Mas eu pensei que você era diferente Meus amigos sabiam E não me falaram E viram feliz Ficaram de bico calado Mas quando eu descobri Eu tava apaixonado Não parecia, não Não parecia Carinha de bebê E alma de rapariga Não parecia, não Não parecia Quando eu percebi Tava chamando Ela de vida É, deu ruim Acreditei na sua carinha inocente É, doeu sim Mas eu pensei que você era diferente Meus amigos sabiam E não me falaram Que viram feliz Ficaram de bico calado Mas quando eu descobri Eu tava apaixonado Não parecia, não Não parecia Carinha de bebê E alma de rapariga Não parecia, não Não parecia Quando eu percebi Tava chamando Ela de vida Não parecia, não Não parecia Carinha de bebê E alma de rapariga Quando eu percebi Tava chamando Ela de vida Tiz, que é o nome dele Cê é voz ao vivo Lojas, arte, manha, meu parceiro pau Tamo junto É na pegada do DJ do Vaqueiro Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o teu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira tua roupa Chamar de bebezinho Te deixar louca Puxar os teus cabelos E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira tua roupa Chamar meu bebezinho Te deixar louca Puxar os teus cabelos E te fazer enlouquecer Deixa eu falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca, pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso, querendo o teu olhar Querendo tua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tira tua roupa Chama meu bebezinho, te deixa louca Puxar os teus cabelos e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira tua roupa, chama de bebezinho Te deixa louca, puxar os teus cabelos E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Para Moisés, Rio, família Carvalho, minha família, Noelia, vovó, Rogéria, Naldo Monteson, Kim Produções As novinhas estão evoluindo 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 As novinhas estão evoluindo